Trago aqui, não é, essa deferência a todos os senhores em nome do pastor Edilson Siqueira, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, que nos pediu que eu e o doutor Sérgio, o pastor Sérgio estivéssemos aqui trazendo esta bênção, e orando e decretando, não é, um novo tempo, um tempo de glória para a nossa cidade de Colombo. Você pode dizer amém? Amém! Com certeza vai ser assim, como a prefeita, os nobres aqui já disseram, não é, com a ajuda de todos nós, de todos os segmentos da nossa querida e importante cidade, com seus 126 anos, não é, poderemos decretar e declarar um tempo especial de glória sobre a nossa querida cidade. Faço também deferência, não é, ao querido vice Ademir Goulart, também ao nosso querido diretor Osni Mendes, meu amigo, nós estamos aqui, uma alegria ver também, não é, o blog do Ivan, Léo, meu amigo, a todos os senhores aqui, representantes de toda a sociedade, não é, que bênção poder estar aqui. E a igreja tem um dever, não é, querida prefeita, querido secretário, decretando, não é, um novo tempo para a nossa saúde aqui na cidade, nós temos o dever de abençoar sempre a nossa cidade, não é, sendo com orações, sendo com pensamentos, não é, direcionados a Deus, como Demir já disse, positivos, sendo com ações, nós estamos aqui em Colombo, para você ter uma ideia, a nossa querida Assembleia de Deus, já em mais de 300 pontos de culto semanalmente, declarando e decretando que Colombo será conhecida como a cidade do amor, não é, e todos nós fazemos parte disso, eu queria ler com você, provérbios, lembrando que o Salomão, o sábio Salomão disse, provérbios capítulo 29, e o verso 2, que diz, quando os justos governam, o povo se alegra e é engrandecido, mas quando o ímpio, ou seja, o cruel, domina, o povo geme. Eu louvo a Deus, porque aqui estão pessoas, não é, justas, queridas, sábias, que estão governando a nossa cidade, e eu quero aqui, em nome da nossa igreja, Prefeita Bete, decretar que Colombo viverá um novo tempo, um tempo de glória na nossa cidade, eu quero dizer isso, em nome de Jesus, e ratificar que estamos inteira à disposição. Senhor meu Deus, através da tua ação direta sobre este momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, pedir a tua bênção, Senhor, em especial sobre o nosso município, Senhor, na nossa querida cidade de Colombo. Pai, eu quero também te pedir uma bênção especial, Senhor, sobre este dia, Senhor, que se faz um dia importante, a nomeação, Senhor, do novo secretário da saúde, Senhor Dr. Darcy Martins Braga, e também, Senhor, o cargo executivo, Senhor Osni Mendes, na direção geral, Senhor, de todo este município. Eu quero também pedir uma direção especial, Senhor, uma bênção especial, sobre a nossa querida Prefeita Bete Parvinho, que o Senhor esteja, Senhor, aengrandecendo, Senhor, deste município, esteja, Senhor, abençoando de uma forma especial, meu Deus abençoou, Senhor, de uma forma especial a sua saúde, Senhor, decretando vitória, repreendendo qualquer malefício, Senhor, na sua saúde, que ela possa, Senhor, através deste momento, desta administração, se sentir, Senhor, melhor, se sentir, Senhor, aliviada de qualquer desconforto, de qualquer dor. Meu Deus, eu peço a tua bênção e a tua misericórdia, Senhor, a tua boa mão, Senhor, na tua direção sobre o nosso município, Senhor, no que se diz respeito aqui, neste dia, Pai, na área da saúde. Nós sabemos, Senhor, e carecemos de ajuda tua, Pai. Meu Deus, sabemos das tantas dificuldades que estamos passando, Senhor, momento de crise, mas se o Senhor estiver na frente, se o Senhor estiver orientando os justos, que aqui governa, tudo sairá, Senhor, da melhor forma possível. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui presente, cada servidor público, cada pessoa, Senhor, o contribuinte deste município. Oh, Pai, cada pessoa que se dispõe, Senhor, a realizar esta missão, seja ela árdua possível, seja ela mais profunda possível, mas fazer, Senhor, com amor, porque está fazendo para o melhor do bem comum, Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que está fazendo o melhor, Senhor, para o equiparar social nesta cidade, quero também agradecer a ti, Senhor, pela bênção, Senhor, deste dia que temos concedido, Senhor, nesta mais nomeação, e declarar, Senhor, uma bênção especial sobre o nosso município, sobre esta secretaria, bem como as demais, Senhor, e dizer que Colombo será conhecida como a cidade do amor, e declarar um novo tempo, Senhor, para o nosso executivo e legislativo da nossa cidade, Pai, e assim seja, em nome de Jesus, amém, amém. Doutor Braga, Deus te ajudará nesta missão, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Sendo assim, declaramos encerrada esta solemnidade.